No estado de São Paulo, a Prefeitura de Itaóca, anuncia a realização de um novo concurso público, tendo como objetivo o preenchimento de 30 vagas para profissionais de níveis alfabetizado, fundamental, magistério, médio, técnico e superior. Os interessados poderão se inscrever de 27 de junho a 17 de julho de 2022, pelo site da Concesp Concursos, com taxas de R$ 30 a R$ 100. O concurso público terá prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais igual período, a contar da data da homologação do certame. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material de estudo para todos os cargos deste concurso.